Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, trazendo mais informações com relação ao auxílio emergencial. Antes de tudo, eu quero agradecer a cada um de vocês inscritos aqui do canal, você que sempre acompanha aqui os meus vídeos, o meu muito obrigado, tá bom? E a você que ainda não é inscrito, eu já te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações, porque assim, sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube irá te notificar. Tá? Pessoal, está liberado aí o calendário da oitava parcela do auxílio emergencial, eu vou estar passando aqui pra vocês, tanto o calendário de depósito, como o calendário de saques e transferências. Então, pra você que recebe ali através do Caixa Tem, está liberado aqui o calendário da oitava parcela, tá bom? Para os nascidos em janeiro, vão receber ali na conta digital Caixa Tem, a partir do dia 22 de novembro. Para os nascidos em fevereiro, recebem dia 23 de novembro. Nascidos em março, recebem dia 25 de novembro. Nascidos em abril, dia 27 de novembro. Nascidos em maio, dia 29 de novembro. Nascidos em junho, dia 30 de novembro. Nascidos em julho, dia 2 de dezembro. Nascidos em agosto, dia 4 de dezembro. Nascidos em setembro, dia 6 de dezembro. Nascidos em outubro, dia 9 de dezembro. Nascidos em novembro, dia 11 de dezembro. E nascidos em dezembro, dia 12 de dezembro. Então, aqui, esse é o calendário de depósito. É a data que você vai receber ali na conta do Caixa Tem, tá bom? Agora, vamos para o calendário de saques e transferências. Que é quando você vai poder fazer a movimentação ali. Poder transferir o dinheiro do Caixa Tem para uma conta sua bancária. Então, quem é nascido em janeiro, vai poder fazer os saques e transferências dia 19 de dezembro. Nascidos em fevereiro, dia 19 de dezembro também. Nascidos em março, dia 4 de janeiro. Nascidos em abril, dia 6 de janeiro. Nascidos em maio, dia 11 de janeiro. Nascidos em junho, dia 13 de janeiro. Nascidos em julho, dia 15 de janeiro. Nascidos em agosto, dia 18 de janeiro. Nascidos em setembro, dia 20 de janeiro. Nascidos em outubro, dia 22 de janeiro. Nascidos em novembro, dia 25 de janeiro. e nascidos em dezembro, dia 27 de janeiro. Então, esse aqui é o calendário de saques e transferências, tá bom, pessoal? Só lembrando também que quando vocês começarem a receber o depósito ali no Caixa Tem, vocês podem estar antecipando o saque através de uma conta digital. Tem a conta do Nubank, tem o PicPay, tem a conta do Mercado Pago, tem a conta do PagBank, tem várias contas digitais aí que vocês vão poder estar antecipando o saque e poder estar liberando aí o valor do seu auxílio emergencial residual, tá bom, pessoal? Então, é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.